Na tarde desta sexta-feira, dia 6, foi retirado o caminhão que era conduzido por Jefferson Santana, de 33 anos, que veio falecer devido ao acidente sofrido ainda na manhã da sexta-feira. Por volta das 7 horas e 30 minutos, o condutor do caminhão se deslocava juntamente com outros dois caminhões para a cidade de Erechim, quando, no quilômetro 9 da rodovia, o veículo teria começado a apresentar problemas com o freio. O motorista acabou perdendo o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. Segundo informações, o caminhão era novo e, por isso, não estava emplacado. Jefferson ficou preso nas ferragens e recebeu atendimento do SAMU e também do Corpo de Bombeiros, porém, faleceu ainda no local. Foi necessário o uso de dois caminhões guincho para retirar o veículo, que ficou com a cabine totalmente destruída. O grupamento rodoviário da Brigada Militar esteve no local para fazer a sinalização e o controle do trânsito, que ficou em meia pista durante a retirada do caminhão.